Boa pra nós, olha o Paulinho aí, olha os caras treinando uns graus aí Sem filtro, olha lá, acompanha, dá uma boladinha pra vocês verem Olha a Dutrona parada Dutrona parada Boa pra nós Passar nesse radão aqui, que boboa Nossa, não vai ter que ver Olha a Dutrona parada Mãe, não dá muito Fazer esse gato aqui, não tô nem vendo Mano, pode ser impressão minha a tropa, mas eu acho que ficou mais forte Deixa o like aí, se inscreve no canal E comenta, mano, que papo reto Se você não tá comentando aí, não dá nenhum gás, mano, pra tacar a massa Nossa senhora Ficou de D, hein Você é louco, mano Nossa senhora Sabe quando que eu vou colocar o filtro na hora de novo? Nunca mais Mano, deixa o like, fio Esses vídeos aqui, merece like, hein Não é mais a câmera aí que tá boa O áudio que eu acho que tá melhor, né, com o preto e microfone Tá cavadão naquele, mano Você tá doido Rapaziada O negócio ficou sincero, hein, mano Olha aí, mano Barulhão do bagulho Olha, meu Eita, maluco Isso é uma cavalo Cadê, vamos dar uma cortadinha aqui Eita, maluco Olha o pátio Olha o pátio aí, ó Bota pra voer, né, mo Nossa, na vez bem, nem vi Não façam isso em casa Nossa senhora Mano, tá muito cavalo Mano, tá muito cavalo Tá vazando O bagulho tá como, rapaziada Pronto, tem uma rua melhorzinha por aqui Na quebrada Nesse horário tá tudo movimentado Todo lugar Vambora Vambora Vou gravar um puíço aqui Só uma tiradinha Só não Nossa Vocês gostaram ou não, meus parceiros Que não é inscrito Já se inscreve aí Pra fortalecer o Paulo, hein Ha, ha, ha Ha, ha, ha Nossa, ia mandar um tiradão aqui pro Insta, mas como manda Vou ver se naquele outro corredorzinho ali tem como Eu vou ver se naquele outro corredor, eu vou ver se naquele outro corredor Já era, o menininho gosta né, a temperatura do bagulho subiu hein Vamos dar uma estribadinha, ó, ouve Viu aí? Nossa, os gc meloga aqui embaixo, ó Tô moscando hein, mano Tinha esquecido essa parada Toma 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 Ai A cota é mandar uns graus devagarzinho assim Agora é seis horas rapaziada, o bagulho tá movimentadão Mas eu acho que eu gravei um vídeo hoje no turno hein Poo